Todo cidadão tem o direito de saber como está sendo aplicado o dinheiro arrecadado com os impostos que ele paga. Todo gestor tem a obrigação de utilizar os recursos públicos para atender a sociedade da melhor forma possível. No Estado, é o Tribunal de Contas que tem a missão constitucional de acompanhar e fiscalizar os gastos públicos, assegurando à sociedade o livre acesso às informações para que ela exerça o chamado controle social. Fundado em 1970, o Tribunal de Contas da Paraíba tem em sua composição sete conselheiros. São os conselheiros os juízes das contas públicas. Eles julgam as prestações de contas do governador e dos prefeitos municipais. Também julgam as contas dos presidentes da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, Ministério Público, das Câmaras Municipais e de todos os gestores que administram recursos públicos. Em todos os julgamentos, é assegurado o amplo direito de defesa. E não falta a atuação do Ministério Público de Contas, defensor da lei fiscal e de sua correta e plena execução. Para exercer sua missão constitucional de fiscalizar, o Tribunal de Contas dispõe de qualificados quadros técnicos. São auditores eficientes e capacitados ao exame das receitas e dos gastos públicos. A partir dos relatórios da auditoria, começa a análise das prestações de contas. O Tribunal de Contas da Paraíba é um dos mais modernos e eficientes do país. Desde 2010, as prestações de contas são encaminhadas pelo processo eletrônico via internet. Toda tramitação é online, privilegiando a celeridade e a transparência processual. Sempre aberto ao cidadão, primando pela transparência da gestão, o TCE conta com ferramentas importantes para o acompanhamento e controle dos gastos públicos. Outro importante órgão de acesso à informação e que amplia a transparência no TCE é a ouvidoria, sempre atenta às queixas e sugestões para melhorar a fiscalização pública. Também a missão do Tribunal de Contas é orientar e capacitar gestores e servidores públicos. Para isso, conta com a Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, a Ecosil, que oferece cursos de capacitação, seminários, cursos de pós-graduação e outros meios de qualificação funcional. A Ecosil está instalada no moderno Centro Cultural Ariano Suassuna, onde se encontra também uma bem estruturada biblioteca e um auditório com mais de 400 lugares, além de salas e espaço para eventos, exposições artísticas e culturais. Seja bem-vindo! Este é o Tribunal de Contas da Paraíba, cada vez mais perto da sociedade. Legenda Adriana Zanotto